Empresário suspeito de ser um mentor de sequestro, tortura e assassinato em Trindade é preso ao fazer visita à sogra. O homem estava morando em Fortaleza. O caso aconteceu em fevereiro do ano passado. As imagens de monitoramento próximo à casa de Marcelo Vieira mostram o momento em que a vítima foi espancada no meio da rua. A vítima tinha 43 anos e estava junto à mãe quando vários homens o teriam tomado da idosa. O que aconteceu aqui dentro do quintal eu vi o que aconteceu, mas depois que saiu com ele do portão para fora eu não vi mais nada, porque eu não dei conta de levantar do lugar, me derrubaram. Aí eu só levantei do lugar depois que meu outro filho chegou e que me levantou do lugar, aí a gente ficou sem ação, sem saber o que ia fazer. O crime teve requintes de crueldade. Depois de ser jogado dentro de um veículo, Marcelo teria passado por sessões de tortura para confessar o furto de duas caixas de tempero. O Jean foi o responsável por arquitetar o crime, por desconfiar que a vítima havia praticado dois furtos contra sua empresa. No primeiro deles, a vítima teria furtado aproximadamente 10 metros de fio elétrico e no segundo, aproximadamente 600 reais em mercadoria, principalmente com jumentos, pimenta e afins. Depois de alguma investigação prévia e identificar o Marcelo, o Jean convenceu seus funcionários a praticar o crime junto com ele, levando até a sua empresa, depois do sequestro, submetendo a vítima a uma sessão de tortura e depois decepando suas mãos e enterrando seu corpo. O corpo de Marcelo foi encontrado quatro dias depois do desaparecimento, na zona rural de Trindade. A vítima tinha marcas de ferimentos provocados por arma de fogo e estava com as mãos arrancadas. Ele entrou na fábrica desse Jean e pegaram um pacote de vidro de pimenta do reino, temperos. Com a prisão do suspeito, a dona Romilda disse sentir um certo alívio, mas para ela, que a resposta do Estado não pare por aqui. Agora eu espero justiça que seja bem feita, uma justiça que vai até o fim. Porque foi um crime muito, não precisava, eu acredito que não precisava de tudo isso, né? Porque tem prisão, tem tudo isso, não precisava desse defeito que eles fizeram, né?